Não, não, não. Oh, não, não. Baliza. Sabemos trocar bem a bola e queremos fazer gola toda hora. Não importa se erramos, pelo menos tentamos e vamos sempre. A cabeça erguei para tentar vencer. Jogamos sempre unidas e assim não somos vencidas nós. Somos Portugal, reconheci bem o espaço, tirámos a bola da pressão que fizeram neste papo. Orientei, me matei, a equipa ajudei e não há mais nada que eu queira. E sabemos que o sonho é o europeu e aqui somos nós e não eu. Conquisto é o caminho a seguir, faço tudo para te ter comigo. Chuva, sol, ao vento, passámos o apuramento e não foi só talento. Juntas somos Portugal, nação valente e mortal. Jogamos sempre rumo à vitória para escrevermos a história. Baliza, baliza, eu quero-te encontrar, vou rematar agora. Somos Portugal, uma equipa fenomenal. Somos Portugal, uma equipa fenomenal. Somos Portugal, uma equipa fenomenal. Somos Portugal, uma equipa fenomenal.